oi bom dia aí o amigo aí amiga aí que liguei que tá interessada para ir apanhar o trite zinho vamos fazer o teste dele aqui agora vela mãe metro sessenta aí aqui fica assim o cantinho já da bateria tem um apoio lá em cima o marcador de bateria no cantinho receptor atrás do ESC um L-stripar aí o comando tem que ficar assim quando tá atrás do trite aqui quando puxar para a direita o stick para a direita aí acha ela tem que descer para a direita ficando atrás do trite assim quando puxa para para a esquerda aí barra de comando tem que descer para a esquerda o comando só é isso aí o canal 3 acelerador já sabe vamos fazer o voo dele de teste vamos ver aí daqui a pouco retorna retornando aqui ó segura aqui ó o track já tá lá longe voando sossegada Así que tem que observar vai ficar e Rescordando mais uma menos no esperado E agora não apertar no botão aqui se não apoia o track zinho aí tá bem thingado a água bem reguladozinho, vai na moda, é só soltar o rádio, o receptor e bateria e voar, né? Tá pra passar baixinho aqui pro meu amigo, o que eu faço é assim, aprovado, ó, tranando sossegado, tá na moda, né? Comando, agora eu vou subir um pouco, deixa eu trazer ele, vou subir um pouco. Espera aí, não caiu uma aguinha, por isso que eu não fiz o vídeo, porque aqui tá meio chuvoso, aí hoje deu pra fazer o vídeo, ali vou rolar, testar o trackzinho do cara. Tá aí, na moda, tá aí, tá andando sossegado. E aqui tá com meio motor, né? Vou subir um pouco agora. Vamos lá. Tá alto. Continua subindo. Uma amiga aí que vai começar aí, sempre é bom roar com o vento parado, né? Bom demais. Eu tô filmando aqui, pilotando ao mesmo tempo, aí fica difícil, né? Conheço, vai. Vai! Tá alto, já! Sai aquizinho, tá? Tá alto já! E aí? 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 Já deixei bem regulado o canto da bateria, tudo certinho, botei lá, vou pausar o vídeo aqui, não ficar muito longo, só para os amigos verem aí, que está provado o track, o velano já vai bem regulado, e reforçado a linha, anquei as linhas tudinho, que vem umas linhas fininhas, aí eu peguei e coloquei aquelas linhas de sapateiro, que costura, bota, bem resistente a linha, e trimmeia, está aí, para andar no sossegado, Estou filmando, pilotando ao mesmo tempo, vai ficar ruim, vou tentar passar aqui por perto, está bacana, Bastante comando Estou ficando cansado, vou tentar passar aqui baixinho É isso aí De vez em quando, pegando uma brisazinha de leve Vou pausar o vídeo aqui, para não ficar muito longo, só for um golzinho aí para mostrar aos amigos que está ok Amigo aí que quer adquirir esse track Vou passar aqui para pausar o vídeo Daqui a pouco vou fazer o voo do mini trike, aquele pequenininho Valeu, vou ficando por aqui, já estou ficando cansado aqui, o vídeo não ficar muito longo Tchau 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 Tchau